Música Você sabe quanto que um brasileiro gasta em média em turismo durante o ano? Quem responde a esta pergunta é o coordenador da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Cortisneri. Qual o valor da despesa por brasileiro no turismo? Todos, não só aqueles, não só os 20 que consomem, mas 80 que não consomem, que entram com zero nessa conta. É R$ 8,10 por mês, isso é quanto cada brasileiro gasta em turismo. R$ 8,10 é metade do têxtil, por exemplo, ganha mais uma vez tecnológico e pesca, mas é uma... Então, R$ 8,10. Talvez seja... E que tipo de despesas são essas? Quer dizer, como é que a gente divide esses R$ 8,10? Quase R$ 5,00, R$ 4,86 é transporte, incluindo todos os meios de transporte. 1,78 é alimentação, hospedagem só 0,8. Então, essa é a composição, a diversão 0,31, etc. Chama a atenção que essa pesquisa é muito bem feita, pesquisa de orçamentos familiares, ela acompanha a família durante seis meses, pesquisa... Os dados são expansíveis. E, na época, eu acho que isso mudou, boa parte era feita por em dinheiro. E, na época, eu acho que isso mudou, boa parte era feita por em dinheiro. E, na época, eu acho que isso mudou, boa parte era feita por em dinheiro. E, na época, eu acho que isso mudou, boa parte era feita por em dinheiro. Obrigado.